Atenção! No dia 28 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, acontece em Brasília, no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes, o primeiro Ruá da Misericórdia. Presenças confirmadas do Padre Francisco, Padre Ivanilson, Padre Moacir Anastácio, Padre Giovanni, Padre Wilker e Padre Carlos Alexandre. Neste dia, teremos a participação especial do cantor André Leite, Ministério da Música, Banda Lírios do Vale, Comunidade Católica Missão Aliança e o grande lançamento do CD Deus Está no Comando de Carol Maciel. Não perca esta grande festa! Venha participar do primeiro Ruá da Misericórdia! Você é nosso convidado especial! Outras informações, 6133525425 ou 6195885000.